Mas agora nós vamos conhecer a história, deixa a história de dança pra trás, que a gente vai mudar de assunto. Nós vamos conhecer uma senhora de 68 anos de idade. Sabe o que ela faz? Ela vende pipoca nas ruas de Arasatuba. Sabe o que mais? Nem mesmo o câncer conseguiu desanimar a dona Cida. A gente chegou na casa dela em um dia bastante especial. Roda aí pra gente, Piel. Hoje nós vamos conhecer a dona Aparecida, que está fazendo aniversário hoje. E é por isso que nós vamos fazer uma surpresinha levando esse bolo. Vamos lá? Dona Aparecida! É aqui que mora uma aniversariante? Ah, é? Tudo bem com a senhora? Posso entrar um pouquinho? Pra bater um papo? Parabéns, muita surpresa. Trouxe um bolinho aqui pra senhora. É, obrigada. Gostou da surpresa? Gostei, muita surpresa. Muito boa pra mim. Tá fazendo quantos anos hoje? 68. 68? 68 anos. Linda e maravilhosa. É? Não sou linda e maravilhosa? Ah, dá, né? Porque... Tem que estar, né? Tem que estar. Tô forte, graças a Deus. Tenho coragem pra tudo. Trabalhar. Tive meus problemas. Passei um momento muito difícil. Mas tá aqui, firme e forte, né? Vai contar um pouquinho da sua história pra gente, então? Vamos entrar? Vamos. Quando foi que a senhora descobriu o câncer? Quando começou a afundar o bico do meu peito, tudo pra dentro. Faz quanto tempo? Já vai fazer uns... Quatro anos, mais ou menos. Aí eu... Aí a senhora já começou o tratamento. Aí eu comecei o tratamento. A doutora Darcy me cuidou de mim muito bem. Fiz nove meses de químio. E trinta e cinco sessões de rádio, que formou um buraco. O doutor Darcy até assustou. Um buraco que ficou feio mesmo. Afundou mesmo pra dentro. Cabeu tudo a carne. Que ficou pouca marca, né? Tá vendo? Porque eu tava... Não sei, mas eu tava querendo subir. Então, precisou queimar tudo aqui, ó. Hoje a senhora ainda faz tratamento? Ou já foi curado? No seio, já. Graças a Deus. Cuidou de mim muito bem. E depois da químio, caiu tudo nos meus cabelos. Fiquei careca. E depois fiz trinta e cinco sessões. A perua me pegava todo dia na parte de casa. E a Pamarilha. Meu filho me acompanhou. Minha irmã me acompanhou na químio. Me ajudaram, me acompanhou. Ficou tudo por favorito. Quando eu descobri, eu cheguei em casa. No outro dia cedo eu levantei e chorei muito. Mas depois eu levantei e falei, não, não vou chorar. Vou dar um jeito. Vou andar. Aí começou o povo a levar mais roupa pra mim, usada assim pra me revender. Eu fui sair revendendo lá onde eu moro na vila. Comecei a vender, distrair, conversar com as meninas. Não me entreguei. Quer dizer que a senhora tinha duas opções. Ou a senhora se entregava à doença, ou a senhora lutava. E a senhora escolheu a segunda opção. É, eu não me entreguei. Fui, conversava com as pessoas, saí, fui andar, conversava com meus colegas, ria, tudo. E vendendo minhas coisinhas, assim, você entende? Oferecia pra uma, oferecia pra outra, e fui ganhando meu dinheirinho. E vale a pena não desistir da vida, né? Não, não vou desistir da minha vida, vou continuar trabalhando. Vai continuar fazendo muitos aniversários. Vou, se Deus quiser, vou. E quem tiver esses problemas, não se entrega, não. Faz igual eu fiz. Eu não me entreguei, porque se eu tivesse me entregado, eu tinha ido embora, já. Então vamos cantar parabéns? Vamos. A senhora pode falar o pedido? O pedido é que me dê muita cura, e as pessoas que cuidaram de mim, que me ajudaram, tá bem? Que Deus abençoe eles todos. Que eles sejam muito felizes, meu irmão, meu filho, meu irmão também, a minha família de Pacaembu, meus sobrinhos também, tá? Muito bem, parabéns. E vocês também que me ajudaram também, tá? Muita felicidade pra vocês, muita saúde. E pra quem que a senhora vai dar esse primeiro pedaço de bolo? Ela só ainda tá vindo. Pra quem? Ela só ainda tá vindo, tu tá vindo. Ah, tá vindo? Ele é o que da senhora? Meu sobrinho, filho da minha sobrinha. Vem cá, minha linda. O que que você achou de receber esse primeiro pedaço de bolo? Primeira vez que eu ganho na minha tia, porque é a primeira vez que eu vejo o aniversário dela. E você tá feliz? Tô. Ela é uma pessoa muito batalhadora, sabe? Ela não mede esforços. O que ela tem que fazer, ela vai e faz. Se tiver que ajudar, ela ajuda. Tá entendendo? Ela é uma mulher guerreira, que sofreu tudo que sofreu. E hoje ela tá aí, correndo, pra poder ajudar a ela mesma, ajudar o filho dela, né? E aí, o que a senhora achou do bolo? Nossa, uma delícia. Ótimo. A Renata que escolheu o sabor, a nossa produtora. Gostou? É do jeito que eu gosto. Brigadeira, a senhora gosta? Ixi! A Vivi acompanhou a dona Cida preparando as pipocas. Vamos ver. Nós ficamos sabendo que essa mulher guerreira, que vem vencendo o câncer, é também uma mulher que faz uma pipoca maravilhosa, que ficou famosa na cidade. E você vai mostrar um pouquinho pra gente, é isso? Vou. Vamos começar, dona Cida? Vamos começar. E a nossa pipoca já está pronta, né, dona Cida? Está pronta já. Está apenas duas cores hoje. Duas cores. E fica bonita, né? Assim, chama mais a atenção dos clientes. Chama, colorida chama a atenção. E o cliente, gostosa? É. Posso provar? Pode provar. Aqui. Uma delícia, gente. As pipocas já estão todas aqui embaladas. Temos pipoca salgada, pipoca doce. Tudo no jeito pra vender, né, dona Cida? Sim, nós vamos vender. E a senhora acha que eu consigo ajudar a senhora a vender? Ah, consegue. Não sei se eu sou boa vendedora não, hein, dona Cida? Vai conseguir, vai conseguir. Então quer dizer que a senhora não para, né? Não, eu vou e volto. Fica subindo e descendo. Subindo e descendo. Gente, fica até difícil entrevistar a dona Cida, porque é assim, ó, o tempo todo. Oferecendo pipoca. É. Tem que ser assim. É. Aí. Oi. Todo mundo passa, às vezes dá dinheiro e nem compra, né? É, eles dão dinheiro e nem compra. Agora eu vou ter que subir outra vez. Peraí, gente, eu vou tentar acompanhar. Eu já tô cansada, gente, de andar tanto. E olha que eu não andei nem metade que ela andou. Um pouquinho. Dois. O senhor, então, gosta de ajudar? Ah, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente vê que aparentemente é uma pessoa que precisa realmente, né? Mesmo a gente contribuindo com tantos impostos e não vendo o resultado disso, voltando para uma pessoa dessa, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Por que que a senhora resolveu ajudar? Ah, a gente precisa muito disso, né? Um ajuda o outro, né? Hoje, infelizmente, cada um pensa por si e ninguém pensa em nós mesmo. Então, não custa nada, né, a gente ajudar. Então, se a gente puder até um pouquinho, é bom ajudar, sim. Eu já vejo ela sempre aqui no semáforo, né? E eu fiquei com dó para ela ser uma pessoa idosa. Agora, sabendo da história dela, aí é que a gente ajuda mesmo. Eu sempre passo aqui a caminho rota da minha casa, eu sempre ajudo, sempre compro. Quando eu não posso comprar, eu dou ajuda para a senhora com as moedinhas. A dona Cida deixa o bom exemplo. Mesmo enfrentando o câncer, ela trabalha no sol quente e não reclama da vida. Que recado que a senhora deixa para as pessoas, então, que estão em casa? Que Deus abençoe elas, que sejam muito felizes e muita saúde para elas. E para minha família de Itupã e todo mundo, meus amigos, todo mundo de Itupã, principalmente papazinha, minha irmã, meu irmão, meu filho. Um abraço para todo mundo. E meu ex-esposo, todos, tá? E para todo mundo aqui de Araçatuba, o mundo inteiro. Vamos contar com todos. Transcrição e Legendas por Querida Silva Legenda Adriana Zanotto